Tem umas escadas hoje que são até bacanas, tem umas que são boas, tem umas que derrubam a gente. Mas tem umas daquelas telescópicas que tem umas marcas confiáveis, né? Porque as mais baratinhas fogem delas. Aquilo ali é danado pra quebrar a perna. Mas tem a dobrável, que dá pra carregar, e tem a outra escada telescópica. Ela é boa pra carregar em moto, né? O problema realmente é que as marcas ruins, novamente, tem umas marcas mais baratinhas, aquilo ali quebra anel, e aí você desce de uma vez, cara. Isso que é o perigoso dela. Mas pra serviço menor, resolve. Exato. Tem que saber procurar, né? Ontem mesmo, ontem a gente trabalhou, né? E aí passou um cara por mim, com a escada. Só que ele não parou e nem parou. Eu ia tirar uma foto. Falei, pô, tenho que tirar uma foto e postar nos stories, porque todo mundo pergunta isso. Pô, como é que você deve... Tem um vídeo do Charlão depois. Só que o problema do vídeo do Charlão é que a escada dele é uma de 5 ou 7 degraus em cima da moto dele, mano. E em pé, assim, ó. Ele é engraçado que quando ele vem, vocês entraram na garagem aqui, né? A garagem já tem 2,40 aqui nas inserções. Outro dia ele veio meio distraídão, Rafael. Pá, ele pegou lá em cima e levantou. E o problema é que ela é uma alavanca, né? Que tem um baú. Ele falou que só sentiu na hora que a escada pegou na bunda dele, assim, né? Ele bateu em cima e levantou embaixo. Ele, opa, pegou a escada. Aí eu falei, você sentiu rápido, né, Charlão? Não, rapaz, a escada pegou em mim. Na hora. Na hora ele já parou. Ele falou que deu uma encarcada nele na escada, assim. Falei, opa. É, viu? Acabou que ele fica, né? Fica esperto, né? Porque pegou logo ali no vazio, né? Será que ele faz isso de novo? Ah, não. Nunca mais é dessa. Agora ele deixa a moto lá em cima lá, sem descer pra cá, né? Cara, mas é bacana, né, velho? É bom que a correria tá na... Exato. E o bom também é que, pelo menos pra gente, assim, não sei com o Gil, mas a gente sempre tem uma boa comunicação, né, com o pessoal na obra, tipo pintor, marceneiro, qualquer outra pessoa, pedreiro, que tá envolvida ali na obra. Então a maioria das pessoas a gente já conhece, então eles trabalham sempre de carro, né, que leva mais coisas que a gente. Então, que nem eu falo, sempre já tem a escada deles lá, a gente usa, que boa, sem crise. E tem a, de passagem de carro, vocês chegaram a ver a eletroguia, que é uma que eu lancei lá no canal, lá de um inventor lá de, lá do interior de São Paulo. Depois, na hora que sair, me lembra de mostrar a eletroguia, que é um sistema de cortar eletroduto e cortar os cabos também, cara, tudo sem escada. Umas barrinhas assim, puxa cabo, passa a sonda, faz tudo. Fantástico aquilo. Show, show. É, invenção bacana, né? Ela é muito legal porque você realmente, você vai lá em cima, você põe uma faquinha nela e corta os eletrodutos dentro da caixinha. Aí passa a sonda daqui de baixo, porque ele é um tubo, um eletroduto com a curvinha, que ele já é dobrado. Então você mete a sonda dentro dele e já entra lá dentro da tubulação, aí você tira a sonda e vai lá na frente e já pesca, que ele tem um dentezinho assim, que você já pesca a sonda lá por cima. Boa. Ele limpa as caixinhas todas. Eu tenho um vídeo mostrando ela, a eletroguia. É um inventor do interior de São Paulo. Eu tenho umas peças aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como é que elas funcionam. E eu mostrei no canal, a galera gostou demais, cara. Tem alguns eletricistas já usando. E aí agiliza muito. E aí diminui, porque você não precisa subir na escada, né? Você tem muita coisa. E na nossa obra, meu amigo, aquilo ali. E ela ainda dá pra fazer uma extensão quando o pé direito é duplo, que você põe uma na outra e aí você consegue chegar a 4 metros e meio pra cortar qualquer coisa. É interessante, a ideia do cara é legal demais. Eu divulguei e fiquei muito feliz. E lembrem de falar depois da eletroguia. Quem estiver nos assistindo, depois quiser dar uma busca no canal sobre eletroguia em geral, vai achar. Legal, legal. O inventor brasileiro. Inventor brasileiro em geral, já acho. Sim.